Tamo aqui, final de tarde na Gold Coast Raleazinha de skate, skitinho do Chuma O bonde não para Chuma ta lá, curtindo o batidão O que ele ta fazendo? O que ele ta fazendo? 1 dólar coffee 1 dólar, 1 dólar Isso ai mano Pagar 1 dólar coffee pro Rafael Isso ai é sempre bom pagar 1 dólar coffee Chuma sempre paga 1 dólar coffee ai Isso ai Dando um rolezinho de skate O dólar coffee é sempre ali ó 7-eleven Todo dia Todo dia nós Pegando um cofezinho Aqui ó, aqui na Gold Coast é assim ó cara Todo carro tem uma prancha dentro O cara nem deve surfar, mas todo carro tem uma prancha dentro Será que esse tem uma? Que? Esse aqui deve ter uma Deve ter uma prancha dentro Deve ter uma prancha dentro Isso ai Diazinho sem onda na Gold Coast O que a gente faz? Nada Nada Fica dando migué na praia Fica só olhando as perninhas Mostra a perninha É, tem as perninha Mostra a perninha Mas tem uma coisa Conselho de amigo Se você não surfa eu não venha pra Gold Coast Não tem nada a fazer aqui Olha as perninhas As perninhas As pernotas Aqui Dá frio Dá sol Melhor franguinho da Austrália? Nandos É nóis Melhor café de 1 dólar? É nóis Não, não é Melhor de 1 dólar, porra É nóis É nóis É nóis É nóis